Equipe da família Cajá venceu o seu... Bateu! Bola pra fora! Equipe da família Cajá venceu o seu jogo zero! Matheus Freita tá aqui na esquerda sozinho. Deu tapa nele. Bateu! Cortou a Duda! E agora Pedro bateu! Defendeu Isaac! Bateu! Defendeu! Opa! Defendeu Isaac! Vai trabalhando a bola! Passou pela Duda! Deu tapa! É rede! Gol! Dolaria! Pedro! Pedro camisa 11! É o Aroca! Obrigado! Equipe pra... Passou! E agora vai bater ali! Caracara! É rede! Gol! Gol do Alaria! Um gol e uma assistência... Parece que foi meio sem querer ali, rapaz! Gol do camisa 16! Raí! Eu falava o Raí, mas eu tava falando o Raí do Alaria! Cooperou o negão! Dividiu! Caracara! Bola pra fora! Quebrou, hein? Boa bola! Boa bola! Deu tapa de chapa! É o perigo! Caracara! Defendeu o Gabriel! Heroicamente fechou o ângulo do marcador! Equipe do Alaria tem um bom toque de bola! Bela tabela! Bateu! É rede! Gol! Gol do Alaria! Lins! Quando eu falava que a equipe tem uma boa tabela... Tic-toc! Tic-tac! Tanto faz! Mas foi um toque de bola preciso! Olha o Arthur caminhando! Deu aqui do lado! É só devolver a Caracara e a rede! Mais uma vez! Mais uma vez! A jogada tic-tac do Alaria! Carioca, a marca do esporte! Há 50 anos no ramo esportivo! Materiais para o seu clube, seu time da Varda e outros! Fabricação própria! Ali no centro do Rio, na rua Uruguaiana 145! Carioca é a marca do esporte! O resto, você já sabe! Vai tomar um amarelinho! Você aí! Pode vir! Amarelo pra você! Camisa 16 aí! Vem aqui! Vem aqui agora! Vem aqui! Vem aqui! Vem que agora eu vou falar com você! Olha só! Escuta! Não fala nada! Deixa que eu só falo! Você deu mole! Você deu mole! Tu tá chutando? Eu marquei certo! Não faz eu te dar mais um amarelo não! Tu entendeu? Você entendeu rapaz? Eu não vou mais falar com você! Vai lá! Vai lá! Vai jogar teu futebol! Não adianta querer ficar se explicando! É isso aí! Obrigado! Valeu! Valeu! É isso aí galera! Só aqui no canal Jogador Famoso você tem a leitura labial! Sueli não falou nada disso! O Jogador Famoso também que tá bombando! Bateu! Defendeu! Na trave! Voltou! Quase hein! A bola dominou com categoria! Preparou! Virou! Opa! É pênalti! Penalidade máxima contra a golaria! É ele o Gael! É o Negão! Negão com a camisa 37! Sofreu pênalti! É ele o Gael! Mano a mano! Deu aquela respirada! Tá autorizado! Correu o Negão! Deu uns passos pro lado! Bateu! Defendeu o Gael! Bateu! Contou a defesa! O Renan! Que beleza de jogada! No ponto da palhinha! Bateu! Bateu! É agora! Arrastou! Passou! Se soltar do lado é perigo! Soltou! Cada cara é rede! Gol! Gol do Alaria! Gael vai pegar dali! Bateu! Defendeu o goleirão! Renan! Balançou! Partiu pra cima da Duda! Bateu! É rede! Gol! Do Alaria! Renan! Vai me... Passada pelo Deivinho! Vai largar dali! Bateu! Duda! Na trave! Que pedrada, rapaz! Opa! Tá batendo ali! Bateu! É rede! Gol! Gol do Alaria! João! Gol de goleiro! Bateu! É rede! Agora valeu! Gol do Arthur! Chulé na bola! Bateu essa bola lá na Duda! Deu tapa aqui no Chulé! Soltou de primeira! Boa bola! Devolveu no Chulé! Cada cara é rede! Quando terminou! Olaria 8! Irásia 2! Boa noite, galera!